Abre cá, ó mamãezinha, da floresta de bebês, de sublinhão de Dona Braga. Eu tenho uma cachorrinha linda. Foi a moça das frutas que me deu. Eu tenho um pastor alemão mais bonito. A minha é muito mais bonita. Deixa ela crescer e você vai ver. Se foi a fruteira do mercado que te deu, deve ser uma porcaria. Que uma porcaria? Isso é você. Me solta! Meninas, o que significa essa pessoa? Me larga! Vem, Dona Maria. Ela que estava me segurando. Foi a doce que bateu na Bárbara. Por que me obriga a castigar você? Saia da sala. Mas, irmãzinha, se a Madre Superiora me vê lá fora de castigo, eu estou encrencada. Obedeça e saia já da sala. Se a Madre Superiora encontrá-la, não será culpa minha. Será que não podemos chegar num acordo? Dulce Maria. É meu Deus.